Vamos então falar com o nosso próximo convidado. Ele é um dos 18 artistas internacionais que executaram o maior mural de grafite do mundo em Abu Dhabi e prepara-se para entrar no Guinness. Vamos falar com o Mr. Dale. Bora lá. Olá! O que é que estás, Mr. Dale? Olá pessoal. Como é que estás? Tudo bem? Tudo em ordem. Olha, obrigada por teres aceito falar connosco. Ainda estás em Abu Dhabi? A distância. Sim, ainda estou em Abu Dhabi. Não, estou perto, estou no Porto. Já estás no Porto. É pertinho, é o mesmo lado. Olha, ó Mr. Dale, agora eu vou te tratar por Mr. Dale porque eu acho que isto dá um power maior. Antes de irmos a esta cena do Guinness, se calhar andávamos para trás um bocadinho. Nós queríamos saber como é que isto começou para ti? Como é que foi o teu primeiro contacto com o grafite e como é que tu começaste a fazer os teus primeiros trabalhos? É assim, eu estou ligado ao desenho. Basicamente desde muito cedo, aos 3, 4 anos que desenhava, copiava as fontes dos jornais, etc. Mas nunca me senti muito atraído pelas técnicas tradicionais de pintura, o óleo, o acrílico, etc. E aos 14, 15 anos, portanto, estava já dentro do mundo do hipop, portanto, ouvia a rap e tive o primeiro contacto com o grafite. E por aí, quer dizer, pela diferença que era o pintar na rua, as dimensões, o facto de ser gratuito para toda a gente, o facto de ser completamente diferente de todas as outras intervenções artísticas que eu conhecia até a data, cativou-me de imediato. E comecei assim, comecei sozinho, fui praticando na rua, lucrais abandonados, e pronto, comecei ilegalmente com todos aqueles que fazem isso. O facto de ser uma ser um bocado marginal também atrai mais. Pelo menos, hoje em dia já não tanto, mas há, sei lá, quando começaste nessa idade, seria de certeza considerado uma coisa ainda muito marginal, o grafite. É, e acho que faz parte da juventude, nós temos aquela tendência para passar a linha, para arriscarem algumas coisas. Uns fazem-no de uma forma, se olhar, mais, menos convencional, como eu, outros vão por caminhos que mais tarde se podem traduzir em coisas mais pesadas e mais perigosas. Mas ainda te lembras, ainda te lembras da primeira cena que grafitaste? O que é que foi o teu nome, escreveste qualquer coisa, ou foste logo direto para o desenho, porque tinhas esse background também no desenho? O que é que foi a primeira cena em que tu puseste numa parede? Obviamente, começa-se por fazer os esboços no papel, nós estamos em casa e começamos a perceber aquilo que é o grafite, apesar de na altura a informação, obviamente, não era a mesma que existia hoje, em termos de internet e tudo. Mas vais fazendo os esboços, mas a partir do momento em que estás numa parede, em que é legal, em que tens um tempo contado, em que sabes que estás... Teste despachado até pela polícia, ou um vizinho. É um ganda stress, ao mesmo tempo. É, mas lá está, a adrenalina, é isso que motiva um bocadinho no início, nós temos aquela adrenalina, aquela coisa de fazer às escondidas, deixar o nosso nome. E, portanto, eu fiz letras, não é? A essência do grafite é essa, portanto, comecei com letras e fui depois evoluindo, quer dizer, não só nas letras, como depois começando a fazer bonecos e dos bonecos fazer fotorrealismo. E tu faz uns bonecos super... Agora, estavas a dizer o fotorrealismo. Cada artista, obviamente, tem a sua apedidão especial, tem o seu estilo, tem a sua marca e pelos desenhos que eu fui vendo hoje, pelas cenas que fui vendo tuas, são super... são hiper reais mesmo. É essa a tua marca, é essa a tua cena, vá? Olha, eu acho que foi... quer dizer, eu fui evoluindo por diversos estilos. Dentro das personagens, eu considero que o fotorrealismo será, pelo menos para mim, o mais aliciante, porque é o mais difícil. Claro. que exige mais concentração, mais técnica, mais trabalho. E eu, no meu trabalho, gosto de desafio, não gosto de estagnar, gosto de... quando quero fazer algo novo que seja uma coisa diferente, que seja uma coisa cada vez mais difícil e, portanto, mesmo dentro do fotorrealismo, eu fui sempre tentando subir de nível. Agora, acho que hoje em dia consigo, de certa forma, mostrar, num só estilo, tudo aquilo que fui desenvolvendo desde os meus 14 ou 15 anos. As outras fases por que passaste? Exatamente. Portanto, eu vou sempre bebendo um bocadinho daquilo que fui fazendo ao longo destes tempos e depois tento reunir tudo no estilo que tenho hoje. Olha, e tu consegues viver do grafite? És dos poucos, ou não? Sim, não somos muitos. Felizmente consigo. É óbvio que assim, estamos num contexto muito complicado. Portugal, em geral, acho que em qualquer área e cada vez mais é complicadíssimo, mas no grafite, nós quando estamos atrás daquilo que se vai fazendo lá fora. Portanto, eu acho que sinto-me sortudo, mas ao mesmo tempo sei que foi muito persistente e sei que trabalhei muito para conseguir isto. Portanto, acho que somos poucos, mas esses poucos lutaram e acho que devem ser reconhecidos por isso. E como é que fizeste essa tua transição até lá para fora? Como é que deixaste de fazer grafite só aí no Porto e passaste a ir lá fora até chegares à Abu Dhabi entre os 18 melhores do mundo? É assim, eu não diria os 18 melhores do mundo, é sempre muito complicado. Vá dos melhores, vamos ser simpáticos. No futebol tens o Messi e o Ronaldo e depois tens os outros todos e no grafite é muito difícil até mesmo se calhar escolher um top 20 ou um top 30 justamente porque depende muito dos estilos, etc. Sim, mas alguém decidiu alguém pegou no telefone e te ligou. Como é que surgiu este convite? Pronto, quer dizer, isto, à medida que nós vamos evoluindo, vamos trabalhando com, na rua passa alguém que tem uma loja, dessa loja passa alguém que tem uma marca, portanto vai funcionando como rede e o teu currículo vai aumentando, a tua experiência vai aumentando. E a tua exposição também, ou seja, o que é que acontece? Nas redes sociais, eu tenho o meu site também, em próprias revistas do tema, o teu nome começa a aparecer e começa a ter exposição lá fora também. Portanto, os convites vão começando a chegar naturalmente e eu, a primeira vez que viajei foi em 2008, tive um convite para o Brasil, depois em 2010 outra vez para o Brasil, o ano passado fiz nove cidades internacionais tudo por convite, portanto, as coisas vão, e à medida que tu vais a uma cidade, conheces sempre alguém que, ou que tem um evento na tua cidade ou que vai fazer um trabalho e que precisa de alguém para trabalhar e se tu estás bem com essa pessoa, se a pessoa gostar do teu estilo, tudo mais, isso acontece. E o Abu Dhabi foi justamente esse caso. Nós temos aqui uma foto, são 3 mil metros quadrados de parede, nós temos o antes e depois temos o depois, como é que se prepara um trabalho deste? Cada um de vocês tem um cantinho para fazer o que quer, vocês juntam-se todos e fazem um só desenho e depois cada um faz uma parte, como é que vocês preparam esta cena? É assim, este projeto em específico foi, está a ser preparado que foi preparado durante 3 anos e portanto nós temos que ter em consideração que é um cliente, portanto é um trabalho e tem que ser a imagem daquilo que o cliente pretende, portanto não é basicamente chegar lá e fazer aquilo que nós bem entendemos. É por encomenda este. E um projeto com esta dimensão tem que ser muito bem preparado, portanto, a partir do momento em que, ok, há um art director, neste caso era holandês, Garokarsky, que ficou de reunir uma equipa de, lá está, de 18 artistas de várias nacionalidades para abarcar este projeto e cada um desses artistas vai apresentar X propostas para o seu trabalho dentro da temática, que neste caso está uma discoteca, portanto seria a dança, seria a música, tendo em consideração que no Abu Dhabi, quer dizer, nós não podíamos retratar uma mulher a dançar com um homem, nós não podíamos retratar qualquer imagem ligada ao álcool, por exemplo, apesar de lá de se consumir, obviamente, exatamente, portanto, havia aqui algumas condicionantes, mas basicamente foi isto, quer dizer, durante três anos nós vamos pouco a pouco apresentando X propostas e vai-se juntando tudo num só projeto. Olha, nós damos-te os parabéns porque o trabalho está brutal, segundo nós lemos foram 5500 latas gastas neste trabalho, vocês só trabalhavam à noite por causa do calor, isso deve ter sido uma aventura daquelas, mas és o nosso Tuga que vai ficar no Guinness e isso é um orgulho, por isso agradecemos-te imenso é um grande orgulho, muito obrigado, muito obrigado. por teres falado connosco e nos nossos parabéns, grande Mr. Dell. Olha, e queremos ouvir falar mais de ti e sobre mais recordes que irás bater no futuro, continuamos em contacto, um grande abraço para ti, fica bem. Um beijinho, obrigada. Obrigado, obrigada. Sigam o Mr. Dell no Facebook, ele tem uma página, façam um like, sigam o trabalho dele. e passam no site também, onde ele publica os seus trabalhos. Eu fiquei horas a olhar para aquela imagem do edifício, e está muito fixe. E de por cima, tipo, tens boé, coisas que não podes fazer, porque é num sítio especial. Já viste, só podes trabalhar à noite porque estava da calor. Muito bom.